Nas gestões dos ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, o Ministério da Saúde tinha como prática a divulgação diária dos boletins epidemiológicos por volta das 5 horas da tarde. No entanto, essa divulgação tem sido feita cada vez mais tarde e desde a última quinta-feira os dados se tornaram públicos às 10 horas da noite. Além disso, alguns dados consolidados da doença também deixaram de ser apresentados. Com a nova medida, o governo passou a divulgar apenas os registros do dia e não mais o total de óbitos infectados, como fazia desde o início. Segundo o Ministério da Saúde, a divulgação do acúmulo de casos dificulta a verificação das mudanças dos cenários regionais, estaduais e municipais. O site oficial do Ministério da Saúde trouxe explicações das novas estratégias e um trecho diz que o dado acumulado pode indicar uma grande quantidade de casos em localidades que já estão em outra fase da curva epidemiológica. Para o vice-presidente Hamilton Mourão, a nova metodologia não vai omitir dados. Eu não vejo que o governo queira escolher os dados. Ele mudou a metodologia de apresentar. Ele não apresenta os números totais, que fica, obviamente, basta você somar com o dia anterior. Uma plataforma está sendo desenvolvida para que os dados por data de ocorrência sejam disponibilizados pelo Ministério. Também como nova estratégia, a pasta disponibilizará um boletim todas as terças-feiras, baseado na semana epidemiológica. O Ministério Público Federal instaurou no sábado procedimento extrajudicial para apurar por que o Ministério da Saúde mudou a forma de divulgação dos dados do novo coronavírus no Brasil. Ao justificar a instauração do procedimento, o MPF destaca ampla legislação que prevê a transparência como regra a ser adotada pelo poder público. Em meio a essas mudanças, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde disponibilizou ontem em seu site um painel próprio com dados atualizados sobre o número de casos da Covid-19 no país. De acordo com a entidade, a iniciativa está pautada pelo mais alto interesse público, com vista à defesa da saúde e da vida dos brasileiros. O vice-presidente disse que as novas metodologias poderão ser revistas, caso necessário. É óbvio que se isso não agradar a sociedade como todos os organismos de controle existentes, irão determinar que o governo mude a sua forma. Ontem, uma mudança pegou alguns integrantes do Ministério da Saúde de surpresa. O empresário Carlos Wizard informou em rede social que não vai mais colaborar com o Ministério da Saúde como conselheiro do atual ministro, o general Eduardo Pazuello. Ele seria nomeado para a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Nas últimas semanas, o Wizard vinha participando de reuniões da pasta sobre a pandemia do novo coronavírus. No comunicado, ele fez agradecimentos e pediu desculpas por qualquer declaração que possa ter ofendido familiares de vítimas da Covid.